Temos aqui uns carros em plena corrida e eu tenho uma pergunta interessante para vos fazer. Se assumirmos que todos estes carros estão a fazer esta curva a uma velocidade constante, velocidade constante de 100 km por hora, a pergunta interessante que tenho para vos fazer é esta. Estarão estes carros a acelerar à medida que fazem esta curva? Haverá aceleração? Aceleração. Talvez me digam. Repara, a velocidade dos carros é constante, não varia. Se olhasse para o velocímetro do carro aqui e depois aqui, o ponteiro não se moveria. Manter-se-ia nos 100 km por hora. Não há variação da velocidade ao longo do tempo. Então, talvez pensem que não há aceleração. Mas, se assim fosse, por que haveria de fazer um vídeo sobre isto? E por que acharia esta pergunta interessante? Bom, a vossa segunda suspeita teria razão de ser, já que estes carros estão efetivamente a acelerar. Estão a acelerar, apesar de manterem o módulo da velocidade constante. É a rapidez, ou seja, o módulo da velocidade, que é constante. Se quiserem, podem pausar o vídeo aqui e pensar um pouco nisto. Queria salientar isto porque, num exemplo como este, a diferença entre o módulo da velocidade e a velocidade é relevante. A rapidez é uma quantidade escalar. É igual ao seu módulo. E é igual ao módulo da velocidade. A velocidade é uma quantidade vetorial. É a rapidez com direção e sentido. A velocidade tem módulo, direção e sentido. Vejamos isto a partir de cima. Acho que a diferença entre a rapidez e velocidade ficará um pouco mais clara. E perceberão também o motivo por que dizemos que os carros estão a acelerar. Se estivéssemos a ver esta pista de corrida de cima, vou dar o meu melhor para desenhar. Seria qualquer coisa deste género. Isto é a pista vista de cima. Vou desenhar também estas coisas vermelhas e brancas, só para que fiquem com uma ideia. Primeiro pinto as riscas vermelhas. O vermelho já está. Depois há umas partes brancas aqui pelo meio. Não estou a desenhar um número exato de partes vermelhas e brancas. É só para terem uma ideia do que estou a desenhar e a posição dos carros. Depois há aqui a relva, relva e alguma relva aqui também. Concentremos neste carro cor de laranja, neste carro avermelhado. Isto é o carro visto de cima e este é o seu percurso. Dizemos que tem uma rapidez constante de 100 km por hora. Se pensarmos na velocidade, o módulo é constante, 100 km por hora. Mas o que se passa com a direção e o sentido da velocidade? Lembrem-se, a velocidade é uma quantidade vetorial, tem módulo, direção e sentido. Aqui, quando começa a entrar na curva, vai nesta direção e neste sentido. Costumamos mostrar os vetores através de setas como esta. A seta é apontada na direção e sentido da velocidade. Neste caso, o comprimento, o tamanho da seta, mostra qual é a velocidade, o seu módulo, melhor dizendo. Se a velocidade for constante, o tamanho desta seta será sempre constante. Mas, como podemos ver, a direção muda. A meia da curva já não vai na mesma direção, já vai numa direção diferente. Quando chega ao fim da curva, já vai numa direção completamente diferente. E a direção vai mudando enquanto o carro estiver a curvar. Não vou fazer os cálculos agora, só mais tarde. Mas lembrem-se, a aceleração é uma variação de velocidade num intervalo de tempo. Aceleração é igual à variação de velocidade... Variação de velocidade sobre tempo. Ou sobre variação... Ou sobre uma variação no tempo. E, embora o módulo da velocidade seja constante, a direção muda. Se não houvesse aceleração, o módulo, a direção e o sentido da velocidade seriam constantes. E o carro seguiria nesta direção e neste sentido. Por alguma razão, a direção do carro varia para dentro sucessivamente. Esta é uma pergunta com rasteira para vos pôr a pensar. Vamos discutir os cálculos com mais pormenor em vídeos futuros. Mas o que se passa aqui é que os carros estão, de facto, a acelerar. Estão a acelerar para dentro. Estão a acelerar para dentro. E é isso que varia. Quando digo para dentro, significa que estão a ser acelerados para o centro da curva. É isso que quer dizer que a direção e o sentido do movimento estão a mudar.